No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar o aplicativo do Facebook no celular iPhone. Bom, para isso a gente vai precisar acessar a Apple Store. Vou te mostrar todo o processo que vocês precisam saber sobre esse aplicativo. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é abrir aqui a Apple Store. Antes da gente continuar aqui, pessoal, já quero te convidar para você que é novo aqui no canal, se inscrever, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para estar dando aquela força, aquele apoio para o nosso canal crescer cada vez mais aqui dentro do YouTube. Então já faz esse processo, deixa o seu like e também se inscreve aqui no nosso canal. Bom, como é que funciona para a gente estar baixando o aplicativo do Facebook, que é um dos melhores aplicativos hoje para comunicação de rede social, para você mandar mensagens para os seus amigos? Você vai vir no campo de busca, vai digitar pelo nome do aplicativo. Então eu vou colocar aqui, Facebook, digitou dessa forma, pessoal, ele já vai trazer o aplicativo para vocês. Então está aqui o aplicativo, como vocês podem ver na tela. Tem uma avaliação hoje bastante positiva, tá? É um aplicativo aí que tem avaliação de 4.7. E você também tem uma prévia de como é o aplicativo aí do Facebook por dentro também. Através desse aplicativo você consegue enviar mensagens para os seus amigos, consegue estar acompanhando postagens, você também pode fazer as suas postagens através desse aplicativo, pode mandar mensagens também, tá? Então é um app com muitas funcionalidades, bem completo e vai ajudar bastante vocês aí, tá? Bom, aqui se a gente passar para o lado, você tem uma prévia de como é o aplicativo do Facebook por dentro, igual eu falei. E aí você pode mandar aqui, ó, mensagens para os seus amigos, pode adicionar os seus amigos também ao Facebook. E se a gente descer aqui mais para baixo, você vai ter várias opções aqui, como por exemplo, a gente tem vários comentários das pessoas aqui que fizeram no aplicativo, tem também informações como tamanho, categoria e compatibilidade, tá? E eu vou mostrar para vocês agora o processo para a gente acessar esse app, tá? Bom, feito o download do aplicativo, você clicando nessa nuvenzinha com a setinha para baixo, ele já vai fazer o download, ou seja, vai baixar o aplicativo aí no seu aparelho. Lembrando que o app, ele vai ficar na área de trabalho, então se eu voltar aqui na área de trabalho, ele já aparece aqui para mim, como vocês podem ver, ó, e ele fica com essa opção carregando, tá? Ou seja, ele está instalando o aplicativo no meu iPhone. Assim que ele concluir o processo de instalação, você já consegue fazer aí o acesso ao aplicativo, ou seja, consegue criar a sua conta ou fazer o login caso você já tenha uma conta, tá? Aqui no meu caso, ele já fez o download, o que eu vou precisar fazer agora? A gente vai realizar o nosso primeiro acesso no aplicativo. Então eu vou abrir o app, selecionando em cima dele, clico aqui em cima, ele já vai carregar o aplicativo com algumas opções, tá? E aí você tem aqui, por exemplo, você pode fazer o login com o número de celular e digitar a senha e clicar em entrar. Se você não lembra a sua senha, você pode também estar recuperando a senha. Então você pode vir aqui nessa opção recuperar senha e você vai colocar o número do celular e clica em continuar. Você também pode fazer a recuperação da senha do seu Facebook através do e-mail também. Se você não tiver uma conta, você vem aqui, ó, criar nova conta e a partir daqui, pessoal, você vai seguir por algumas etapas. Quais são essas etapas? Vai preencher o nome completo, vai colocar também o endereço de e-mail, data de nascimento. Então são esses dados básicos que você vai precisar preencher para estar criando a conta de vocês no aplicativo do Facebook. Então clica aqui em começar e aí você já começa aqui, ó, colocando o seu nome. E aí você vem e preenche, ó, Silva Santos aqui. Aí você avança e aí você vai colocar a data de nascimento e você vai seguir por algumas etapas, tá? Se eu não me engano, são cinco ou seis etapas que você vai preencher esses dados e em uma dessas etapas você vai preencher também a sua senha, tá? Quando você for preencher a sua senha, você precisa ter cuidado, tá? Para preencher tudo certinho ali, principalmente também endereço de e-mail e número de celular. Por quê? São os dados principais que você vai precisar caso você necessite de recuperar a sua conta. Então tá aqui, ó, número de celular ou pesquisar por e-mail para você recuperar a sua conta do Facebook, tá bom? Basicamente esse é o processo. Espero que o vídeo tenha ajudado. Não esquece de se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.